Mas tu vai me perguntar assim, qual foi o maior jogador que você jogou do seu lado? Foi o Ronaldo. Que monstro. Porra, o cara era um... Pica de cachorro. Quem é melhor, você ou ele? Eu. Estamos gravando outra gameplay, que o vídeo está hoje de madrugada, também. Opa! É o Editas. É o Editas, é o Editas. Esse vídeo sair essa semana, tá bom, hein? É uma vitória. Deve agravar o... Eu tentando fazer... Mandar mensagem, inundando e morrendo. Já tem o Homem Fé, hein? O Homem Fé e a Diana. Temos aqui no YouTube, temos o Kenney. Yari, Yari. Yari, 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 Dasi. Ah, os caras são muito bons, mano. O maluco é... É Juju, Juju Ferguson. Digão, você tem que ver lá a Jolene comedora de mulheres. Mano, é verdade esse bagulho que ela é presa e... Não, é como essa temporada presa na cadeia, é isso? E aí, uma das primeiras cenas que aparece, ela fala que... Foi pega num momento de fragilidade. Foi pega, batendo uma. Caraca, é sério, é uma? Aham. Porra. Ali, não, aquele guarda me pegou no momento desprevenido. Eu estava batendo numa série de Juju. O primeiro Yu-Gi-Oh foi inspirado no... Em Juju. Sério? Sério? Você pegar, por exemplo, o Duel Monster, você vai ver que o designer dele é todo... Todo igual o... As cartas do Yu-Gi-Oh. O primeiro, a... O Yu-Gi-Moto. A temporada lá é baseada no tarô, né, mano? A temporada do... Do 3, sim. Do 3, sim. Foi virar uma zona. Os primeiros instantes tem o nome das cartas do tarô, aí os outros é só nome de banda mesmo. E música. Começa... Os caras começaram com uma premissa e no meio daí ele falou, ah, não, deixa pra lá. O Mox faz o que ele quer, mano. É, tipo, ele começou... Ele começou, tipo, numa premissa. Ele falou, ó, vou fazer assim. E aí os caras falaram, ó, mano... Mas vai dar trabalho, hein? Mas aí não tem tanta carta tarô assim. Eu tenho certeza que não foi essa situação. Ele viu que ia dar trabalho... Ele era do Phantom Blues, né? Do Phantom Blues lá. Ele viu que ia dar trabalho e falou, mano, quer saber? Foda-se. Começa com briga de família e tal e blá 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 e ele falou, foda-se. Eu não tanquei aquela temporada que o rato era... O rato era o inimigo, mano. Ah, 4, né? Daí é uma bosta. É nada, a temporada é boa. Lançou depois o do Ramon lá, que luta o... Ramon, o Seu Madruga. O Jojo com o outro lá, com os Pilar Men lá. É. O Jojo com nada a ver, os vampirão. Os vampirão doido. Os vampirão, os homens. Jojo de carta, Jojo de corrida. Moço, então, tem o de corrida, né? Tem? É o Steel Ball Run, é a corrida de cavalo. Caraca, tava pronto, mano. Jojo de corrida... É a corrida da bola de ferro. Quantos caras tão correndo lá? É tipo aquele jogo Road Rash, sabe? Não. Que do 64, os caras não deram de moto, que aí um descenou o sarrafo no outro. Ah! Não sei. Não sei. Não joguei 64. Não, não era só de 64, tinha um Mega Super Mario. Joguei um jogo de 64, um jogo que eu joguei pro Pokémon Snap, mano. Caralho. É a hora que você fala do jogo nada. Trisca. Eu tive um 64, ganhei, pá, joguei o Super Mario, joguei 007, aí minha avó jogou meu 64 fora. Ela não sabia que funcionava. Na verdade, ela não sabia o que que era. Eu gosto quando as pessoas acham as coisas, que é isso, vou jogar fora. Eu passava as férias de fim de ano na casa dela, tá ligado? Aí eu deixei meu 64 lá, sempre deixei meus videogames lá, porque minha mãe deixava eu jogar em casa. Eu falei, é, não joga em casa, meus irmãos vão quebrar, não tem porquê. É. Ó, já veio em cara aqui. Aí eu cheguei na minha avó, falei, ó. Estava aqui e tal. Quilo lá, eu falei, é. Ela não sabia pra que que servia, eu joguei fora. Falei, ah, bacana. Nossa, mano. Meu Deus, que que isso foi. Virou arã, virou arã, mano, virou arã. Provoca, chama ela de vagabunda. Eu não consigo. Mata de gavada. Sem range, pô. Aí. Cuidado, moleque. Só que eu entrei na frente, hein. Deixei geral sem vida, mas não consegui matar ninguém, mano. É, é um fracasso, né, velho. Famoso Sazon. Famoso Sazon. Pimperei, pimperei e não comi ninguém. Roda, roda vida, roda, roda bem. Eu flechava ali pra pegar o First Blood. Eu pensei, mas como tinha muita gente, eu ia ficar vulnerável, mano. É, o certo era flechar e morrer mesmo. Era First Blood. Pegar o First Blood pra outro time. Não, o cara, o Fiddle tava, tava... Pô, e o engraçado bom aqui, ó. A Diana tá aqui, ó. Nice. Ferrado. E o meu Super Nintendo, mano? O meu Super Nintendo, meu pai devolveu. O maluco, deu um Super Nintendo pra gente. Uma amiga do meu pai. Meu irmão. Não aceitam caridade. Aí nós jogamos um Mortal Kombat lá, muito louco. Só que aí nós ficou muito tempo jogando. Nós só tinha uma TV. Aí meu pai, mano, devolve de volta essa merda. É que os caras tão jogando demais. Aí nós perdemos o Super Nintendo. Foda. É, Piu. O excesso dá nisso aí. É o vice, né, mano? Infelizmente, não faz bem pra ninguém. Imagina o que ele faria se ele tivesse o poder de fazer isso com o seu PC hoje. Nossa Senhora. Eu tenho um PC pra trabalhar. Eu acho que isso foi o atitude nobre do seu pai, na verdade. Isso te devia agradecer. Sim, sim. Era Mortal Kombat. É, ele podia ter... Eu podia ter me desgraçado nos videogames. É o que eu sempre falo. Tem um PC foda. Roda vários jogos. Roda qualquer aplicativo pra trabalho. O que eu faço? Joga LOL. E quando eu tento fazer alguma outra coisa, eu faço genericamente por 5 minutos e volto pro LOW. É. É. Isso aqui é legal, mas eu vou subir na ranqueada. Aí vai lá e perde. É. Igual esse dia. Esse dia eu passei... Falei, não. Tô jogando muito LOL. Vou dar uma focada no AutoCAD, né? Comecei a fazer uns exercícios no AutoCAD. E, porra, quebrando a cabeça pra resolver o exercício no AutoCAD. Aí falei, ufa, terminei. E vou jogar LOL. Eu tava tão cansado mentalmente que eu afundei a partida. Não, mano. Eu acho assim. Eu gosto assim, quando acontece. É bom, né? Às vezes é bom. É bacana pra quando... É do outro time, né? É. É. Quando você tá no time que você pega um cara cansado. O cara nem tá trolando de propósito. Aí o cara tinta demais. Isso aí é ruim, mano. Não é que é... Ah, tá trolando não, velho. Você só tá num dia merda. Não, é ruim mesmo. Não, só é ruim mesmo. Sim, sou. Eu tô gostando pra caramba. Dei um de dano no... Tchau. O Gustavo é bravo demais. O Gustavo fala pouca e joga muito. Ué, não morreu. O que é isso? Pica de cachorro, Gustavo. Aí, ó. Ela focou em mim, mas pelo menos você pegou aqui. Peguei não. Você que pegou. Não acredito. Ah, eu que peguei. Porra, pica de cachorro. Sorry, sorry. Não acontece, tá tudo bem. Coloca na conta do pano. Eita, o Digão hino de Vasco. Quatro segundos o pai tá on, hein? Ó, vou, vou, vou. Vou atrair ela aqui, hein? Caralho. Boa. Digão, recua, digão, recua. Recua, cara. Eu sou pica de cachorro, porra. Ó o Fiddle. Ó o Fiddle. O Ronaldo, o Ronaldo é pica de cachorro. É melhor. Aí, ô. O rosto de seu almoço é idêntico. Ô, mano, é p... Pô, lá é geral AP, né, mano? Só o set aqui, não. Sim, por isso que eu tô fazendo. Sim, por isso que eu tô fazendo. Tá fazendo. É isso. Por isso que ele tá fazendo. Por isso. Aí, aí. Você não acredita, caralho? A aula está sendo feita. Tá fazendo. Quando chegar a hora, você vai ver. Terá sido feito. Fiddle, os chiques estão em algum lugar do mapa, hein? Algum lugar ele tá. É, igual... Deixa o Fiddle, o chique aqui. Se você falar muito nele, ele aparece. Olha ele lá, olha ele lá, ele lá, ele aí, ó. Olha ele lá. Olha lá, ele. Que isso. Aí, aí. Boa, diga. Mais 5 centímetros. Tchau, Fiddle. Ah, pra puta que pariu. Eu tô de furar. Pegue ele, Miguel, pegue ele. Eu tô de furar. Aqui, ó. Ó, a mina tá descendo aí também, mano. Tinha que ser o Pintel, né? Ixi, socorro. Ixi. Essa é a TF que começou a partida. Boa, que acabou. Olha o dragão. Ele é cristão? O dragão, mas pode comer ele. Isso me pareceu uma indireta, amigo. Deixa o cara negociar o seu aí. Exatamente. Se você quiser comer esse dragão aí. Olha o dragão do mundo aí. Esse dragão tá pedindo pique, ele sabe pedir. Pediu de um jeitinho carinhoso. Maravilha. Um dragão desses aí dando sopa tem que ser comido. E vocês aí panguando, seus otários. Eita preula, eita preula. O que tu quer tá mole, porra. Ah, então nem vira. Tô de útil, mas tô sem irmã, não. Salve. Calma aí, que eu vou dar uma porta, velho. Muito útil, então, Digão. Inútil. Parabéns. Gustavo, saiu da roda. Calma aí, calma aí. O Digão tá... O Digão foi útil pra várias coisas. Não faz isso, não. É isso. Apareceu um boneco graveto aqui, velho. Apareceu o chupacu, comeu o dragão e foi embora. Cê é louco, Kenen. Digão, vem com... Tá meio bugado esse bagulho, hein. Tô com 78 poeiras estelares e ainda não upou a minha ult. O que tá acontecendo? Gol, gol. Gol. Nice, é o Tatu, o Tatu Brasil. Veio, Aurélio. Toma aí, Digão. Tô indo. Mó merda, eu roubei de jeito, mó bosta, tá ligado? Eu só fui andando e... Foda-se. Minha bot. Fora que se nós tudo fizer... Defesa... API e esse set ficar forte, acaba o game, né? Não, se ele ficar forte, não vai dar pena fazer resistência contra ele. Ele tá dando verdadeiro? Se ele tiver que ganhar, se ele tiver que ganhar, vai ser a vontade. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, não tem comida. Se Deus quiser, não tem comida. Se Deus quiser. Eu tô botadinho. Legal as conversas paralelas do Gustavo, no meio da Play. O que acontece na vida dele, quando ele tá jogando. É porque, pô... Se eu não for... Aí eu começo a jogar igual um idiota. Não sei que eu já jogo igual um idiota, né? Mas é isso. Calma, Gustavo. Calma, não se deprecida. Calma, amigo. Eu não queria ser tão óbvio. Sabe? Eu não queria ser tão previsível. E o legal é que o Chris Brawl é que é amigo teu, né? O Chris Brawl é amigo do Chris Brawl. O Will Smith. É. Fala, você é família, mano. Família. Família. Oh, the fucking now, though. Não, Sete. Não, você não pode fazer isso, Sete. Tatuzão tá forte, pai. Tá louco? Como que é o nome desse skin? Tatu zagueiro, mano. Os caras perderam a chance de chamar de tatu bola, cara. Malgank é um campo de futebol. Malgank. Malgank. Malgank, hein? Eu só quero a ult em 7 segundos, cara. Não, filha. Não, filha. Vem cá. Aqui, gente. Vem, né? Tô meio longe ainda, tá? Caralho. É. Esse foi o exemplo perfeito do quase. Parecia o Digão soltando a ult do Din. Não, soltei a ult ali embaixo. Ainda bem que ninguém viu. A partir daqui eu já ganhei, viu, Fiddlestick? Sinto muito por você, bebê. Você já não me bate mais, não. Tenho medo nem do Sete, que tá lá em cima. Peguei isso, turno, Gustavinho. Puxa. Pô, meu Deus, hein? Jogaram tudo isso, medinho. Mas é gol... Fechar o que, né? Ué? É. Dragão! O Sete tá 0 barra 2 e vai levar a torre primeiro. Mano, olha a diferença de farm de um pro outro, cara. Tô falando que eu dei a vontade de ver você. Me ajuda pra matar o Bih. Dá pra gente matar ela de novo, hein, Vick? É bom, viu? Dá, dá. Dá uma base aí, que aí eu vou chegar ultando já. Beleza. Vou dar uma guardanda aqui. Ah, você consegue aí. E mana de novo. Caralho, mano. Agora eu soltei a arauta aqui. O maluco forja a estrela e... Não, olha o sofrimento. Perdeu ele pro gole. Bom, tô indo, hein, Gustavo? Consegui. Tá, calma aí. Vai levar a Torre, mano. Tá bom. Fica aí. Aqui, mira aqui, dragão. Dragão viado. Ah, porra. É isso. Ai, caralho. Caraca. Caraca, aurelio chegou pesado, mano. É nóis, dragão. Desblood. Cara, o topo igual a tela inteira. Porra, o cara era um... Pica de cachorra.